Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Me diz por que o toque legato é tão importante. Na minha opinião, e eu acredito que vocês vão concordar comigo, é porque o legato é o que mais aproxima o nosso toque do canto. Quando a gente canta alguma música, normalmente, nós temos notas longas, a pessoa sustenta. Quando nós vemos cantoras líricas, por exemplo, nós vemos elas mantendo aquela nota por um longo tempo, por um longo período, e aquilo traz até uma certa inveja. Nós que tocamos instrumentos, que tem o som que é percutido por, no caso, aqui no piano, um martelo, e o som se acaba. Nós não temos essa sustentação. Por isso, a gente precisa desenvolver as habilidades e a nossa técnica para poder comunicar esse som e transmitir algo que realmente vá se aproximar daquilo que mais nos é natural. O canto, a voz está sempre conosco, o nosso fôlego, a nossa respiração. Sabia que nós precisamos também respirar quando nós estamos tocando o piano? Exatamente, as nossas frases devem conter essa respiração. E é com dois exercícios muito simples que eu quero apresentar para vocês. Aliás, tem uma super novidade. Eu estou, sim, preparando algo, pensando em você, iniciante do piano erudito, e também você que toca música popular, jazz, e quer aí descobrir uma nova sonoridade e melhorar a sua técnica para poder conhecer de perto esses toques e essa fundamentação. Então, vá acompanhando o meu canal e as novidades, que eu tenho algo muito especial para você. Vamos ver, então, como fica esse toque aplicado a uma música que você certamente conhece. Olha a melodia. Veja que eu procuro passar a melodia conforme eu estaria cantando, se de fato eu estivesse cantando, mas eu estou tentando cantar com as notas do piano. E é isso que faz diferença quando a gente está tocando algo. Eu vou aplicar em uma peça para você ouvir. Veja, eu vou fazer essa próxima frase muito ligada. Como se eu estivesse cantando. E continua. Só para exemplificar, isso faz toda a diferença e você vai comunicar uma música que vai chegar no ouvido muito agradável. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar um simples exercício para a gente fazer. Primeiramente, falando de escalas. Vou fazer um primeiro falando de escalas e depois um outro que vai ser mais específico, já pensando em alguns intervalos. Agora, vamos pensar diatonicamente. Vou pensar em movimentos contrários aqui. Vou fazer a escala de dó. E na esquerda, eu vou fazer a de dó também, descendo. O interessante de você observar é você verificar que você vai tocar uma nota e você vai simplesmente mudar somente quando a outra nota for liberada. E a mão também, ela não fica fazendo esse movimento aqui, né? De sair muito do teclado. A mão, ela fica aqui próxima. O punho deve estar muito flexível para levar. E você precisa procurar não deixar nenhum tipo de espaço entre uma nota e outra. Quando fazemos com as duas mãos... Qual que é a novidade que eu vou apresentar aqui para não ficar fazendo somente isso aqui que você já deve estar cansado de ver, fazendo essa escala no movimento contrário? Nós vamos andar de grau em grau. Nós vamos fazer só uma oitava. E nós vamos subindo, mudando. Cada grau, a gente faz novamente a mesma ideia. E os mesmos dedos. E aí, chegou aqui em cima, fazemos de novo a mesma coisa. Qual a diferença desse exercício para você simplesmente fazer... Ela vai e volta no movimento contrário. A diferença é que aqui nós temos um intervalo. Nós damos esse salto e isso vai ajudando a gente ligar a frase dando alguns saltos. E para a gente fazer a frase com uma continuidade, a gente precisa desenvolver essa técnica de poder ligar as notas mesmo com alguns saltos. Então, aqui eu estou fazendo simplesmente o toque legato. No entanto, eu não estou trabalhando mais muita coisa. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer ela com dois detalhes a mais que vão fazer a diferença. Vou colocar um crescendo e um decrescendo. E outra coisa, eu vou colocar um rubato. O que é rubato? Eu vou deixar o tempo mais livre. O que é que eu vou fazer? Eu vou no começo dar uma acelerada e depois eu vou puxar um pouquinho para trás. Por quê? Isso vai trazer mais naturalidade para as frases. Olha só como que fica. Eu começo o piano. Eu estou crescendo e depois, olha... Eu faço, corro e seguro. Dou uma corridinha e seguro. Isso vai te ajudar a desenvolver a naturalidade que nós temos ao cantar. Quando precisa de tomar fôlego, quando quer brincar aí com a melodia, puxar um pouquinho para frente, puxar um pouquinho para trás. É muito legal isso. O último exercício que eu quero passar é muito legal. E preste atenção, porque o movimento é muito sutil e eu não quero que a mão saia do teclado. Ela só vai sair no momento que for referente à respiração. Então eu vou colocar aí para você ver a frase com seis notas. Dó, mi, ré, fá, mi, sol. E aí nós temos uma ligadura nela. Depois, sol, mi, fá, ré, mi, dó e outra ligadura. Então, entre essas duas ligaduras, nós vamos ter uma respiração. O que vai ser a respiração? O que vai representar a respiração aqui vai ser o levantar da minha mão, que vai ser muito sutil também. Então, olha, eu vou fazer sem nenhuma folguinha. E só aqui que eu vou soltar, olha. Soltar assim, né? Tirar a mão do piano. Estou fazendo de novo. Crescendo. Depois, nós temos agora uma colcheia. Tirei a mão. E vou decrescendo. Eu estou fazendo um leve movimento de rotação para ajudar, olha. Porque eu não estou mexendo quase o dedo. Quando eu chego no sol, eu tiro a mão. Que vai ser onde nós vamos respirar. Agora. Tirei. Volto. Tem uma leve rotação aqui, olha. E vamos fazer a mesma coisa na esquerda. Lembra, nós temos duas mãos. Sempre pratica as coisas nas duas mãos. Tirei. De novo, a mesma frase. Viu que eu levanto a mão muito sutilmente, olha. Vou repetir o movimento, olha. Estou vendo? Eu estou fazendo um... E aqui eu levanto. E agora na esquerda. E a forte, as duas agora. Tem uma rotação aqui. Então, olha. De novo. Levanto. Vou fazer tudo. Estou fazendo uma rotação. De novo. Tiro a mão. Volto. Agora com a colcheia. Sem tirar a mão. Crescendo. Tirei. E decresceu. Menos. Esquerda. Vamos subindo. Tirei a mão. Tirei. Rotação. De novo. Decrescendo. Forte. Viu que eu dei uma retardada aqui no final? Fiz um retardando. E terminei um pouquinho mais fraco. A frase vai descendo. E a gente vai descendo a dinâmica também. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Faça isso. Não deixe de praticar as mãos separadas e olhar, atentar para os detalhes de cada frase. Ver se estão realmente ligadas. Se você não está grudando nenhuma nota para representar esse legato. Porque o legato, ele não é grudado, tá? Ele é uma nota imediatamente após a outra. Então, uma nota está sendo tocada. A hora que a outra é tocada, a anterior é liberada. E é o nosso movimento que vai comunicar esse fraseado. Por isso que é importante a gente pegar isso de forma mais simples para poder reconhecer como nós vamos articular essas frases para poder fazer essas frases cantarem com o nosso piano. Que é um instrumento que, teoricamente, tem as notas curtas, né? É um instrumento mais percussivo, se a gente for pensar assim. Então, muito obrigado. Se você gosta dos meus vídeos, dá um like aí, compartilha. O YouTube precisa saber que eu estou comunicando e passando um conteúdo de qualidade para você e eu conto com a sua ajuda. Se você é também iniciante ou se você já toca MPB, Jazz e quer aí aprender as técnicas, os fundamentos do piano erudito, eu vou deixar aqui embaixo um link do Telegram que vai ser o meu canal para comunicar com você das novidades. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí no comentário que eu vou ter o maior prazer em te responder. Gratidão e até a próxima aula!